Seja bem-vindo ao canal Cruzeiro News. Se você não quer perder nenhuma notícia do Cabuloso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O Internacional recebeu uma proposta de 4 milhões de euros por Alan Patrick. E nos próximos dias é provável que perca seu talentoso jogador para um rival no cenário do futebol brasileiro. Alan Patrick, com 32 anos, é reconhecido como um dos principais atletas do Internacional, destacando-se especialmente no ano de 2023, despertando assim o interesse de outros clubes no Brasil. O clube gaúcho tinha planos de contar com o jogador para o próximo ano, porém, diante da oferta considerável de 4 milhões de euros, o Internacional está reavaliando sua estratégia. Há um sinal de alerta, pois o valor proposto é visto como significativo para um jogador de 32 anos, sendo bastante provável que o Internacional aceite a oferta. O clube interessado que fez a proposta de 21,5 milhões de reais é o Cruzeiro, que está em busca de um meio campista veloz e habilidoso para reforçar seu elenco com mais opções e qualidade. A informação sobre a oferta do Cruzeiro por Alan Patrick foi divulgada pelo portal Mercadão do Colorado. Embora o Internacional inicialmente não tivesse a intenção de vender, a proposta do Cruzeiro agradou e agora o clube aguarda uma decisão do jogador. O Cruzeiro, por sua vez, está confiante na concretização da contratação. Alan Patrick tinha um contrato válido com o Internacional até 2025, mas se o jogador dera o aval para a mudança para o Cruzeiro. É provável que o Internacional opte por negociá-lo. Além de Alan Patrick, o Cruzeiro também está de olho em Maurício, outro jogador do Internacional, tendo proposto uma troca de atletas para adquirir os serviços do meio campista. Até o momento, o Internacional ainda não deu uma resposta definitiva sobre essa proposta. Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Estou aguardando por vocês no próximo vídeo, trazendo mais notícias do Cruzeiro para todos os fãs do futebol.